A Pintura A Pintura é feita com tintas à base de água, andei 3 meses só a fazer risquinhos, para aperfeiçoar esta técnica são mais ou menos 4 ou 5 anos, até atingir um nível, não digo perfeito, porque estamos sempre a aprender. A mão agora está firme, mas quando começou tremei um bocadinho, tudo isto serve para ensinar a mão. Estamos agora a treinar o azulejo, a ver se ele está rachado, que é para depois da pintura ele não rachar, não é? Então estes aqui estão bons e o som do azulejo estragado será mais ou menos parecido com este. Agora vou usar um pincel especial, que é o pincel de contorno e vamos fazer os contornos da cercadura, isto chama-se uma cercadura, que é dado no tom mais escuro. A tinta na espessura é exata, não é? Não é muito aguada, nem muito forte. Se estiver muito forte, o pincel começa a emperrar. Se estiver muito aguado, depois não vamos atingir o tom que queremos. Vamos agora utilizar um pincel de faixa e vamos dar o fundo da cercadura. A tinta mais clara, que tem mais água, vamos mudar de pincel e vamos começar a preencher e a sombrear a cercadura. Vamos dar as sombras escuras, que é para realçar o relevo da peça. Portanto, seguimos sempre o movimento da peça. Com o pincel de faixa vamos projetar, fazer as projeções de sombra. Nesta técnica, conseguimos fazer tudo e fazer as alterações possíveis, desde que o cliente caia. Eu penso que a pintura do azulejo continuará a ser tradicional, como sempre foi. O que tem para evoluir, para fazer a diferença, é buscar novos conceitos estéticos só. O azulejo, a pintura em si, será igual como é feita hoje e como foi feita há 20, 40, 50. Obrigado. 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 Vamos lá.